A estrada de Providência que liga a MA402 aos povoados Providência, Jussarau, Jussarau de Baixo, Cajazal, Cangembre, São Pedro, São João do Rosário e Jane Papeiro se encontra em péssimas condições de tráfego. Um telespectador do Estação News denunciou as condições dessa importante estrada vicinal no município de Rosário e a nossa equipe veio em loco ver de perto a realidade das dificuldades passadas pelos usuários desta importante via. Esperamos, contudo, uma ação imediata do poder público para amenizar ou solucionar o problema, uma vez que o período chuvoso, pelo visto, está chegando ao fim. As estradas vicinais são importantes vias que ligam a cidade à zona rural dos municípios. Servem para escoamento da nossa produção agrícola e para facilitar a vida de quem mora na zona rural do nosso município. Com a chegada das chuvas, várias crateras onde não há boeiros abrem na estrada, como você vê aqui esta. Esta é uma das crateras que dificulta o trânsito de carros e motos. Mas aqui na frente tem mais outra cratera e assim nós encontramos várias daqui até o povoado Providência. Aqui tem outro trecho com bastante crateras, como você vê. Olha só, isso é um perigo para carros e motos, pessoas que usam a via constantemente. Tem jeito, por causa que a gente anda aí tudo cheio de alta e baixa, tudo bagunçado demais, complicado. Até para o negócio de assalto aí na estrada, porque a gente tem que só andar, só devagarzinho. Aí é complicado, se quer a jeito, na hora não há jeito, aí o negócio está... é assim. Meu amigo, como é que você vê as condições da estrada de Providência hoje? Para a sua... você que usa ela constantemente. Rapaz, no momento, do jeito que vocês estão vendo, a estrada está um calço, né? Aí cheio de buraco, está faltando melhorar. Agora, talvez, agora no projeto do governo, do prefeito, né? Possa melhorar as nossas estradas aqui, que está um calço aí de buraco. Agora no verão, talvez, possa melhorar mais ainda, né?